A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é que está sem HDR? Não suporta? Eu vou aumentar um pouquinho a sensibilidade que está baixo. Deixa eu ver aqui. Tem que ter sangue, né? Senão não tem graça. Eu tenho sensibilidade, não? É, pelo visto, não. Aqui. 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 A sensibilidade pra mirar tá horrível. 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 A sensibilidade pra mirar. A sensibilidade pra mirar tá horrível. A sensibilidade pra mirar tá horrível. A sensibilidade pra mirar. A sensibilidade pra mirar tá horrível. A sensibilidade pra mirar tá horrível. A sensibilidade pra mirar tá horrível. Não tinha um lance que a gente colocava silenciador na arma. A sensibilidade pra mirar tá horrível. 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 Acho que eu tô confundindo os jogos. Eu vi as patrulhas de KPA no pão. Usa os binocos para tacar eles antes de sair de lá. Eu vejo uma grande transmissão. Isso deve ser a estação. Eu vejo uma grande transmissão, eu vejo uma grande transmissão. Eu não me jamei, né? Por que não tem? Corre, maluco. Não tem que olhar para o cara. O cara não pode olhar para o lado de cima. Tem um ponto de vista em cima. Tem um ponto de vista em cima. Então, com isso primeiro. Transmite as coordenadas. Eu não sei se o cara não pode olhar. Tem velocidade e o cara não pode olhar. cara, eu bato aqui já nem É o que? O cara com o tiro, viado. A pistola no marco, vai embora. A pistola no marco, vai embora. Está em uma arma. O cara com as armas, vamos lá. Segura, 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 segura Eza, segura, segura Eu, ela, ela, ela O que é isso? O TARIO O TARIO O que é isso? Não dá para usar a arma não? 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 Não dá para usar a arma? Caralho Caralho Você esqueceu do que ele é para trás Caralho 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 O que está? Vamos agora! Nós vamos agora! Agora, você está em um sistema de posição. O que eu estou fazendo? Eles estão em cima. Ele está em cima. Não, não! Falei! Um! Temos em cima. Eles estão em cima. Ele está perto. I'll find you. Ele está perto. Ele está perto. Find him. Brad! Ele está perto. Where is he? Watch out! I give you a fuck! I give you a fuck! Oh my God. I don't know! I'm not in there. I'll find him, who knows. Quite lucky out there. You must be close. Oh no. His shi por la. você vê que apesar de um remaster é um jogo que é datado é datado remaster nem não está tão bonito O que é isso? O que é isso? Energia crítica Mudra 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 Falei. Falei para o Randevo Wesa. Há algo aqui que você precisa ver. O que você tem, Profit? Falei aqui. Você não acreditaria se eu lhe disse. Falei meu caminho. Falei. 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 Falei que é bom. Falei.ㅎ Falei. Semia. Falei. Rame! Ué, ele se matou mesmo. Nossa, que burro. Para onde? Para onde? Para onde? Vai porra. Foi aqui. É hora que você apareceu Você acredita isso? Parece que alguém teve um pouco de problema em seu barco Nós parecemos que nos escutamos Ei, bot! Eu tenho algo Uma mapa topográfica Tem um área que está mostrando Essa valley aqui deve ser onde o site de excavação está colocado Como você pode ser certeza? Eu não, mas é tudo que temos que ir Nós precisamos ir embora Eu não vou em qualquer lugar Até que você me dê algumas respostas Eu não vou comprar essa locatória e evacuada De nada mais Sim, desde que o norte-koreas Tivemos um nível de frio De nada, eu me sinto como Eu me sinto em um livro de comic book Eu te disse tudo que você precisa saber Isso é bollocks, você sabe O Azteca é morto E nós não temos a primeira ideia de que matou ele Eu vi ele bem perto, cara Ele foi mutilado Ripped em dois Eu quero dizer, o que estamos lidando aqui? Porque não é só o Karei Jester está certo Se esse cara de Rosenthal fosse um problema Nós não iríamos aqui Cortá-lo, psico Vocês todos foram completamente brilhados O trabalho é encontrar essas pessoas E isso é o que nós vamos fazer Nós vamos sair agora E isso é em ordem Algo está aqui É isso, Jester Nós temos que ir Nós temos que ir agora Vamos, vamos, vamos Do you see it? Where to go? This way Come on, move Stay on track We gotta find Jester To the east Let's go, let's go Keep after them Go, go Come on Where to find Jester? Let's go Move O bicho está indo por ali É isso aí Primeira missão aí do Crysis Remastered Para ser bem sincero É um remastered Mas o jogo Continua datado Já quer dizer, continuam Está datado Ele foi Para PC Com certeza ele deve ser Muito mais bonito Do que isso aqui Sem dúvida O primeiro era E isso aqui não vai ser diferente Porém, mesmo assim Você vê que é um jogo datado Os jogos hoje Atualmente tem um gráfico Muito mais detalhado Muito mais bonito A eliminação é muito mais bonita Mas esse jogo aqui Marcou história Na época que ele foi lançado Era a pergunta que todo mundo fazia Seu PC roda Crysis? Eu joguei no PC Dico eu joguei no 360 Meu PC na época Rodava sofrendo muito isso aqui Muita coisa Mas é isso aí, guys Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa O que está acontecendo, boss? Estamos caindo como flores Eu diria o que eu sabia Você tem a palavra Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa E está silenciada Muita coisa Muita coisa Talvez eu continue a campanha Talvez eu continue a campanha Começou agora Dá a parada aqui E aí a gente continua A campanha Ao vivo E lançando lá no YouTube Beleza Então é isso Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma